Olá a você que está navegando. O Globo Repórter desta sexta nos leva a Índia para uma aventura na terra dos Marajás. E a nova vida do brasileiro que abandonou uma carreira promissora para viver de forma simples em um retiro espiritual. São horas de estudo, longas leituras, orações, mantras. Estamos em um ashram, um retiro dedicado à evolução espiritual em Coimbatore, no sul da Índia. As aulas são conduzidas por um guru, um mestre que guia os alunos na interpretação dos textos sagrados indianos e dos mistérios da vida. Entre alunos vindos de várias partes do mundo, encontramos Jonas, 31 anos, brasileiro do Rio de Janeiro. Primeiro eu tive contato com o yoga, asanas, as posturas, um pouco de filosofia. Aí aos poucos eu fui entendendo como que o yoga, enquanto estilo de vida, podia fazer diferença para mim. Engenheiro mecânico, ex-tenente do exército e sócio de uma bem-sucedida empresa de consultoria, ele tinha uma carreira sólida e um futuro fácil, mas se sentia incompleto. Como se a vida estivesse passando pelos meus dedos. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha relacionamentos, eu tinha tudo isso, mas eu não tinha aquele resultado que eu estava esperando. Solteiro, Jonas decidiu largar tudo. No ano passado, vendeu a parte dele na empresa e veio para a Índia. Para uma vida sem televisão, sem internet, sem luxo. Nos quartos pequenos, a dormida é no chão. Espaço só para uma mesa de estudos e um pequeno altar. Quando terminar o curso em dois anos, Jonas planeja voltar para o Brasil. Já será professor e quer orientar brasileiros na busca pelo autoconhecimento que o levou para tão longe. A verdade é que a gente não precisa realmente nem dar um passo para fora da gente para descobrir essa felicidade e essa paz. Ela é a nossa natureza. Lugares como este atraem os que querem se conhecer de verdade. O caminho é o de cada um.